E aí, galera do AllBlue, beleza com vocês? Vamos lá fazer a primeira leitura de Fairy Tail 539. Eu tô aqui numa versão prévia da tradução, né? Feita pela galera da Fairy News, né? Foi traduzido pelo Grateful Buster e pela Manali Zen. É uma tradução do inglês que, por sua vez, veio do coreano. Então, quando a gente for fazer a análise, né? A gente vai estar já com a tradução melhor. Eu vou esperar chegar a versão da Mangá Stream pra mandar a análise mais completa. Mas a gente, já com essa tradução prévia aqui, a gente já pode fazer a primeira leitura. Porque eu tô ansioso, né? O céu rachou no último capítulo. E vamos embora. A contagem regressiva, faltam sete capítulos. Estamos na décima segunda memória de Fairy Tail. E vamos lá. O céu tá rachando. Exatamente a frase que a Wendy fala. O que é isso? Certamente, pessoal... Não, não pode ser. E Tia Sun e Ana Sun se sacrificaram por isso. A fenda tá ficando maior. Eles já sabem o que é. É que nem a gente. É o braço da Acnologia quebrando o espaço-tempo. Não pode ser meu poder estar transbordando. É como da vez quando eu masterizei a magia do Dragon Slayer. E de quando eu me tornei um rei. Caralho. Tudo nesse mundo agora é meu. Ele comeu o espaço do tempo. Mas isso é... Ah, então isso é a magia do tempo. O poder do tempo. A minha tecnologia tá mais forte que nunca. Ele não só escapou. Ele comeu a magia. Eu não consigo controlar todo esse poder. Seja destruída a humanidade. Eternal Flare. Puta... Evite esse poder. Cacete, velho. Ele realmente tá destruindo a humanidade. Esse é o fim do mundo. Não. Não posso deixar acabar. Para proteger nosso futuro. Abaixe-se. Todos estão bem. Wendy. A Wendy tá lutando. O que é isso? O que ele tá fazendo? Agora é hora de fazer o extermínio completo. Extermínio completo. Ele tá sugando a Wendy. Mandando todos os dragões para o meu tempo. Matar. Carra. O que é isso? Láxos. Gadil. Pra onde ele foi? Sting desapareceu. Fro não consegue achar o Hog. Natsu se foi. Impossível. Natsu. Então foi o Akinologia que fez o Natsu desaparecer. Que porra. Que lugar é esse, velho? Onde estou? Aqui é um pedaço do tempo. Este é o meu mundo. Natsu encarando a Akinologia pessoal. O próximo capítulo 540 se chamará Harmonia. Machima tá de parabéns por ter ressuscitado aí o conceito do Akinologia ser o vilão final. Que do caralho. E vamos analisar tudo direitinho, de maneira completa, teorizar no vídeo de análise que chegará assim que tivermos uma tradução mais completa. Beleza? É isso aí, meus queridos. Até a próxima.